Listar as despesas é um cuidado necessário que as famílias devem incluir na rotina. É preciso conhecer rigorosamente todos os seus gastos. Aquela sensação de que o dinheiro sumiu da sua carteira não pode mais acontecer. Segundo pesquisa do Instituto Cantar World Panel, uma conjugação de fatores desfavoráveis provocou uma mudança no comportamento de compras, como a inflação elevada, combinada com o menor crescimento da renda e do emprego, além da concorrência dos gastos com itens básicos. Com isso, a frequência nas idas ao supermercado diminuiu. O economista Francisco Prisco conta como as compras semanais influenciam no aumento dos preços. O que está ocorrendo é que as donas de casa, observando a alta de alguns preços, elas ficam preocupadas, ansiosas e acabam aumentando a periodicidade das compras. Muitas vezes, ao invés de fazer compras mensais, passam a fazer compras quinzenais e até semanais, com medo da alta dos preços. Isso acaba exercendo uma pressão de demanda. Isso faz com que os preços subam, porque com a queda da atividade econômica, com essa crise que a gente está vendo, muitos produtos não estão disponíveis. Eles não estão sendo fabricados ou produzidos em uma quantidade adequada. E aí o preço acaba aumentando. Então as próprias consumidoras acabam forçando a alta dos preços. Precisa tomar cuidado com esse procedimento. A dona de casa, Neila Galvão, conta quais mudanças aconteceram no seu orçamento depois que a inflação mudou. Aumentou o preço de tudo. Não dá mais para comprar. Fazer supermercado. Agora tem que ser. Pegar um dinheirinho, vai ali, compra uma besteira, come. Quando existe a organização do orçamento e a estimativa de quanto deve ser gasto, é improvável que você gaste mais do que o planejado. Acompanhe os noticiários e os sites de notícias. Eles apresentam informações e dicas importantes que ajudam no planejamento econômico da família. A reportagem é de Pamela Magalhães.